Aparentemente alguém gosta de um baseball bat, um taco de baseball, não é mesmo? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? C-Bam? Eu acho que não. Fala galera, eu vou do Fusara que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Nesse que é o dia o que? O dia mais bigodeira da sua semana. Tá achando que é o C-Bam, né? Pois é, esse é o S-Pass, o dia mais aleatório, o dia mais canônico da sua semana, aonde vocês mandam suas perguntas aqui e elas se transformam em coisas reais dentro de qualquer série. Quer participar? Se você aparecer aqui, eu te garanto que, ó, cresce a bigodeira na hora. Pode ser até mulher, também já cresce logo uma bigodeira em você. Então manda sua perguntinha aqui pra entrar pra gangue. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Deixa suas perguntas e vamos lá tirar todas essas dúvidas bigodosas. Galera, olha só, atendendo a vários pedidos, inclusive o meu, a Nerd ao Cubo, está trazendo a edição limitada de... Um cubo que não faz parte da assinatura e que é totalmente focado no universo desse anime épico. O cubo vem de diversos itens únicos que eu não posso nem dar spoiler do que vem nesta. É sério, tá tão insana que me proibiram de mostrar o que vem. E a Nerd ao Cubo quer te apresentar isso aqui com uma experiência única de surpresa. E se você quiser saber o que vem dentro, a edição vai ficar aberta pra venda no dia 15 do 11. Mas ainda agora, aqui no link da descrição e já se cadastrando sem custo nenhum, você garante prioridade na compra do seu cubo. E ainda ganha um item extra na sua edição. Então, clica já pra garantir a sua box especial. Corre, que é limitado. Vamos lá, começar a pergunta aqui dos três irmãos. Ele ficou pensando na possibilidade do Buraco de Eneslobe ser onde ficava o antigo lar dos Bucaneiros, porque é a única raça ligada ao reino antigo sem qualquer base conhecida. Interessante, né? Apenas que a gente tem algumas outras raças que não foi muito explorada ainda pelo outro, como os Long Legs, os Long Arms, pescoço longo. Tem essas raças que também não foi muito explorada ainda. Qual que é a base, qual que é a ilha específica deles. E pode ser que eles apenas estejam perdidos, espalhados por todo o mundo. Ao mesmo ponto que Bucaneiros realmente é uma raça em extinção. E parece até coisa de motoclube, né? Bucaneiros, raça em extinção. Tem o buracão lá que pode acabar sendo sim da ilha deles. A questão é como, por quê, qual a ligação deles e... Será que eles não eram realmente ligados ao reino antigo? Eu ainda acho, tem inclusive que soa um pouquinho estranho a raça dos Bucaneiros como sendo uma raça nova e pura, porque eles têm sangue de gigantes. Então parece que eles são híbridos, como os Wotan, como o Jack é meio humano, meio homem-peixe. Tem esses Wotans que são de gigantes e homens-peixes. E agora seria, no caso, um humano com um gigante. Será que eles queriam impedir esse tipo de híbridos, de mestiços, nascendo no muro de One Piece e por isso destruíram os Bucaneiros? É fato que eles são poderosos e até perigosos, né? Porque você vê a força do Kuma. Ele colocou... Ele colocava boli pra dormir numa jaula de aço, porque tinha medo de rolar em cima dela e esmagar. Mas é uma boa sacada, eu não tinha pensado nessa ideia não, de lá ser a Ilha dos Bucaneiros. E seria bem interessante esse desenvolvimento. Vamos lá, o Caio Carmo. E bastante gente perguntando sobre isso também, sobre o Kuma virar uma máquina. Será que tem a ver, por conta dele absorver a doença da Bonnie? Porque pela linha temporal, faz sentido. Dois anos atrás, que seria antes do Time Skip, quando o Luffy começou a jornada dele, a Bonnie teria morrido, que é quando ela teria feito dez anos e foi exatamente quando o Kuma se tornou uma máquina completa. Outra coisa que quebrou bastante nesse capítulo é esse paralelo do Kuma perguntando a Perona se ela pudesse escolher um lugar pra viajar pra onde ela gostaria de ir. Tem bastante pergunta, né? Sobre essa... Será que o Kuma tomou a doença pra... Eu acho que faz bastante sentido. Eu até coloquei no review ontem essa possibilidade. Porque foi dito no capítulo 1097 que o Kuma podia tirar doenças leves, as coisas mais leves, mas... Se você for parar pra pensar, por que ele só tira dores, ferimentos e doenças leves? Porque ele absorve isso pra salvar as pessoas. Se ele tirar uma doença incurável, como a do Barba Branca, como a do Roger, pô, ele vai pegar pra ele e ele vai morrer. Então faz sentido que ele fique sempre nessas leves e ainda toma uma baita de uma pancada, porque absorve muita dor das pessoas. Agora, com a fruta funcionando em uma doença mais severa, eu tenho certeza que ele usaria isso na Jeannie ou na Bonnie. Talvez ali pelo choque, inclusive ele chegou, a Jeannie tava morta já, né? Olha só, talvez tenha muito a ver com isso. Porque se a Jeannie tivesse viva, ele teria usado na hora ali a fruta da patinha. Eu acho que ele tentou durante muito tempo salvar a sua filha e pode ter acabado fazendo isso sim. Ele por ter corpo bucaneiro, sangue bucaneira, a doença pode ter atrasado um pouco, mas ele se entregou ao Vegapunk para quem sabe um plano maior, para tentar ser salvo. Por isso que ele tem as memórias dele salvo, né? E o Vegapunk pode fazer clones. Então é uma possibilidade muito real disso acontecer. Ao mesmo ponto, me jogaram uma ideia bem legal também no nosso grupo lá do canal, de será que ele é chamado de tirano porque ele talvez jogou a doença da Bonnie no Reim Becore, lá do Reino Sorbet? Só que eu acho que é meio pesado, assim, né? Porque esses personagens, apesar de tudo que fazem contra eles, o Oda, ele não vai no caminho mais escancarado que é o que todo mundo quer. Pô, destrói os dragões, joga uma bomba lá em Mary Joyce. Oda, ele segura um pouquinho porque são personagens que têm uma representatividade muito grande para todos, com aquela mensagem mais positiva. Mas é uma possibilidade que talvez o Kuma, né? Louco, de fúria, sofrendo a vida inteira e com a volta do Reim Becore, tenha tirado a doença da Bonnie e jogado nele. E aí ele tenha virado uma estátua de safira. Por isso ele virou o tirano. Pode ser aí daí que surgiu, né? Porque de onde saiu o tirano do Kuma? Ele tem que ter feito algum tipo de tirania, não é verdade? Pode acabar saindo isso daí. Mas a coisa dele puxar pra ele eu acho muito mais legal. Aquele último sacrifício pra salvar a sua filha e a Bonnie agora vendo todas as memórias e entendendo o que aconteceu com seu pai. Gustavo Praes, você acredita que o Luffy e os demais usuários da Fruta do Bando podem perder seus poderes pra irem todos a Lough Tale? Porque parece que os usuários adoecem ao se aproximarem da ilha. Essa teoria é muito legal, né? Não sei se vocês lembram dela ou se conhecem. Mas é porque a gente teve dois personagens icônicos que ao se aproximarem de Lough Tale da ida pra última ilha adoeceram misteriosamente. Primeiro foi a Toque que adoeceu misteriosamente teve que ser deixada em um ano e depois tivemos o Bug também que adoeceu e eram os únicos usuários de frutas que tinham no navio. Coincidência? Pode ser, mas é muito curioso, né? Ao mesmo tempo que você para e pensa pô, como é que fica doente sem nem ter chegado na ilha? Só pela vontade? Então acaba quebrando um pouquinho a teoria. Eu quero ir pra lá? Fico doente. Mas é uma teoria legal. Pode estar relacionada talvez à própria doença do Luffy. Eu acho que quebra exatamente isso que eles adoeceram antes de se aproximar da ilha. Era somente a intenção. Entendeu? Mesmo assim não deixa de ser muito curioso. E temos o Chopper aí e temos um foco muito grande agora em doenças, né? Essa própria doença aí que surgiu com a Bonnie e com a Jeannie, a escama de Safira. Mas você tem a doença do chumbo branco, você tem a doença do Roger, você tem a doença do barba branca, você tem a doença das árvores que matou o York, o capitão do Brook. O Oda tá trabalhando bastante isso daí. Será que tem alguma coisa relacionada com o Gorosei, com o Musama, espalhando essas doenças? Curioso, né? Ó, Leandro Macedo não tem uma pergunta, ele tem uma tese aqui. A cena do Luffy com faca, canivete indo furar o olho e furando o rosto no lugar tem passado em vários flashbacks e dão muita ênfase nessa parte. Ele acredita que falta determinação no Luffy pra furar o seu olho ali como prova de que ele ia ser um pirata. Determinação que não faltou no Shanks por sacrificar o seu braço. Ele acredita que o Luffy vai ser o pirata do tapa-olho e a próxima interação com o bando do Shanks ele vai sacrificar o próprio olho como prova de determinação. Ô Leandro, tem um grande problema aqui na sua tese de por que o Luffy faria isso. Lembra, o Luffy ele só vai encontrar o Shanks como o igual. Ele não tem que provar determinação. Se ele já chegou ali a jornada dele é a determinação, entendeu? E eu acho que o que ele fez é sim uma grande demonstração ali da bravura, da vontade dele. Ele era uma criança, né? O Shanks já tinha vivido muito tempo no mar, já tinha lutado com vários piratas, inclusive os mais infames e poderosos que já existiram. Então o Shanks ali ele deu uma lição pro Luffy que o mar era perigoso. Ali foi diferente, não foi uma determinação que o Shanks ele tava dando uma lição, tava ensinando pro Luffy que aquilo era o marco, aquilo era a vida pirata. Ele apostou no Luffy. Já o Luffy por ser um garotinho ali, né? Cortar o próprio rosto eu achei uma prova incrível. Então eu duvido que vai acontecer qualquer tipo de coisa disso, o Luffy chegar e falar ó, tá aqui tá aqui meu olho pra você como prova porque, né? O Luffy vai encarar o Shanks agora como um igual. Certo? É isso que tá determinado desde o princípio que eles devem se encontrar como iguais e o Luffy deve superar o ruivo. O Felipe Galdino ele tá com uma pergunta bem legal aqui. se os Gorossi são tão influentes e informados como o Saturno não sabia que a Bonnie não era filha do Kuma já que ele achava que ela era descendente dos Bucaneiros. O Felipe a sua pergunta é muito legal porque coloca em xeque aqui a tese do Saturno saber que a Bonnie é filha dele. Não é verdade? Se ele não sabia que ela não é do Kuma como é que vai saber que é filha dele ali? Mas da onde surgiu essa teoria do Saturno ser o pai da Bonnie? Por conta da doença da escama de Safira porque a Safira ela é uma joia aqui no nosso mundo relacionada ao planeta Saturno. Interessante isso, né? Inclusive mandaram pra mim uma teoria que será que o Saturno não pegou ali não abusou da Dini e sei lá por não ser desse planeta por não ser um humano acabou contaminando ela com uma espécie de radiação Saturniana e por isso nasceu essa escama Bom, não dá pra descartar como eu disse a fruta do... a fruta, né? Vou chamar de fruta por enquanto a fruta do Saturno aqui ela tá muito além do que a gente já viu em qualquer Zoan círculo mágico explodir cabeça das pessoas raio negro visível é muito louco pode ser uma fruta cabulosíssima? Pode ser mas tá um pouquinho além do que a gente já viu e se for uma Zoan mesmo eu já colocaria ela como sendo tipo assim uma das frutas mais absurdas ao lado da Duluth passando e muito a fruta do Kaido mas surgiu disso aí do Saturno ser o pai biológico da Bonnie então se ele não sabe que ela é sua filha também não saberia que a Bonnie não é filha do Kumi eles tem acesso a muitas informações mas não todas né galera podemos pegar aqui a jornada do Luffy que comeu a Gomu Gomu que tinha a fruta de Nica ou ali com o Robin que tem uma recompensa e não dá pra saber aonde tá tudo ao mesmo tempo eles tem muita informação tem uma rede de informação muito grande mas não uma onisciência uma onipresença pra saber tudo o que acontece ao mesmo tempo em todo lugar beleza? então o Saturno pode ser o pai da Bonnie sim e se for isso é muito tenebroso né porque lembrem ele tava em God Valley a Dini tinha só 13 anos de idade e ele ganhou uma fixação nela ali eu espero que não espero que eu vou dar pra esse caminho porque é um caminho bem dark bem sombrio o Victor Drozis Pereira que ele viu o vídeo que eu fiz sobre aquele que traz as tempestades né a possível fruta do dragon eu citei lá o animal mítico amaru que tá sendo bem citado como sendo a fruta do dragon e aí ele achou uma figura histórica aqui chamada Tupac amaru California love não é o Tupac Shakur galera Tupac é maru é outro Tupac beleza esse aqui foi um líder revolucionário e é titulado como curaca alguém que é responsável por estabelecer um contato com o colonizador que garantia a oferta dos impostos e tudo mais ele colocou um textão aqui sobre o Tupac pode ser uma inspiração para o dragon pode ser uma inspiração para o dragon sim essa fruta do amaru ela ganhou muita força porque pode ser é de ser que assim toda vez que eu dou risada de qualquer coisa acontece eu me dou mal vai assim com a chama azul vai assim com a barba negra não dormindo toda vez que eu rio eu falo cara que loucura isso aqui da onde surgiu isso daqui aí vocês ficam me cobrando depois mas eu rio porque eu acredito entendeu da onde surgiu o amaru da mesma lógica do green bull com o jacaré lembra procurar lá qual bicho não come três anos porque o aramaque não comia três anos qual bicho não come três anos acharam lá um jacaré a fruta do aramaque é do jacaré pro dragon usar a mesma lógica qual bicho tá ligado a revolução acharam esse demônio ele é muito feio essa fruta pode acontecer pode até porque tem a coisa do cara azul cara azul tudo ligado a cor chega a fruta da fruta o dragon tudo ligado ao vento vai ser o que vai ser esse bichão feio aí o Tupac fruta do Tupac pode ser uma inspiração tá bom galera tô dando risada aqui mas o Oda não necessariamente ele traz as coisas tão literais a gente pode pegar aqui o barba negra na verdade a gente tem três personagens de One Piece que é inspirado no barba negra do mundo real o nome original do barba negra do mundo real é Eduard Tati ou Titi os historiadores não sabem ao certo mas pegaram Eduard barba branca o Tati o cozinheiro e o Titi nosso barba negra do mundo de One Piece então ele traz vários conceitos de figuras reais e incorpora nisso mas nunca nunca vai ser essa coisa literal entendeu você não vai ver o Enel cantando um rap porque é o Eminem entendeu e você não vai ver o Dragon também mandando um California Lobby porque é o Tupac Lamek Boney tem que entrar obrigatoriamente na tripulação os sonhos dela serão concretizados junto com o bando do Chapéu de Palha o tal bando que o Kuma salvou Oda é incrível Oda é um gênio total minha favorita agora é Boney sério eu já superei Yamato e Boney faz muito mais sentido se você olhar em retrospecto ela tem uma história de fundo muito triste principalmente ligada ao seu pai questão de vontade herdada tem conexões com Nika é a única super nova e talvez a única pirata que a gente conhece até agora que sabe sobre Nika com exceção talvez do Jim B mas ela é a única e faz muito sentido ela entrar pro bando e eu gosto muito e agora ela sendo realmente uma criança confirmada ela poderia entrar ali como uma aprendiz ela aceitando a sua forma mesmo entrando como uma aprendiz e navegando junto com o Luffy eu tenho certeza que o Luffy convidaria ela pra tripulação depois de ver mais a história do Kuma o Luffy ele já gosta você viu que em um SBS agora Oda respondeu porque que o Luffy chamou a Boney pelo nome isso que é importante galera é importante porque o Luffy ele não chama ninguém que não era tripulação pelo nome é sempre por apelida Yamao Trau tá sempre a Bogen ele chamou a Boney de Bogen no começo depois ele chamou de Boney e aí perguntaram pro Oda e o Oda fez questão de responder essa pergunta o que eu acho deveras curioso entendeu de tantas perguntas que ele recebe porque o Luffy chamou a Boney pelo nome ele diz que é porque ele viu que ela era filha do urso do Kuma o Kuma protegeu o navio do chapéu de palha do timeskip ele fez essa programação falou Vegapunk me deixa proteger o navio deles salvou eles se não fosse o Kuma o chapéu de palha o Luffy não viraria Yonko eles não estariam aqui eles teriam sido esmagados completamente sem o treinamento dele sem aprender haki sem evoluir então ele é uma figura muito importante pra jornada do Luffy e o Luffy deve muito eu acho que a figura que ele mais deve aqui no Muro Jump isso é o Kuma você pode pôr Kuma Shanks e Ray Lee são dívidas que o Luffy tem e a Boney navegar com ele seria muito legal eu adoro por toda a temática que ela representa agora e ela tem uma coisa que ninguém mais fez ela socou um Gorosei quer dizer ela esfaqueou um Gorosei isso é um absurdo então eu torço que a Boney entre por o bando seja a décima tripulante e seria uma adição muito legal porque ela já tem até uma interação ali com o Sanji ela gosta de comida teria cenas muito engraçadas com o Luffy os dois guerreando por comida sempre tem que pensar nisso como é que vai ser a dinâmica dentro do navio também eu adoro para mim é a escolha preferida agora sem dúvidas a Boney virando uma chapéu de palha e é isso bastante perguntas respondidas espero que vocês tenham gostado curtido gostaram do estilo espero nada menos do que isso no próximo vídeo vocês todos a caráter aqui se gostou deixa um likezão nesse vídeo aí tá bom não esquece de deixar sua pergunta beleza me segue no Instagram se quiser me chamar por lá eu sempre respondo até a próxima deu por assistir fui e aí Legenda Adriana Zanotto